Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui fala o Lucas e vocês estão no canal Armas Liberdade. Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, fiquei um tempinho sem postar vídeo aí porque meu celular ele explodiu, tive um problema ferrado com a Amazon pra me mandar um novo celular e o canal ficou um bom tempo sem vídeo, né? Mas agora consegui um celular novo, um celular melhor, com uma câmera melhor, eu espero que essa gravação esteja melhor pra vocês também e é isso aí, obrigado por estar assistindo esse vídeo, pessoal. Pessoal, esses dias eu tava em casa, aí eu pensei, porra, tem nada pra fazer, eu vou comprar alguma coisa divertida no AliExpress e vamos ver se vai chegar aqui em casa. Então, vamos abrir esse pacote comigo, como vocês podem ver, é um telescópio, como escreveram aqui, né? Vamos ver, será que é mesmo? Vamos abrir aqui e vamos ver, né? Porque, senhores, eu tenho um azar ferrado com qualquer tipo de compra que eu faço via internet, é incrível, eu acho que é uma maldição. Ó, você já consegue dar uma olhada, que é algo da Vector Optics, né? Então, vamos tirar aqui, olha só que interessante, peguei um Red Dot, beleza? 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 Vamos abrir aqui, Red Dot não, né? Deve ser um Green Dot, pô, nem tinha visto isso aqui não. Vamos ver se ele veio certinho, vamos ver se não faltou nada, beleza. Ah, que legalzinho, bacana. Tem um sotache da Vector Optics. Veio a moedinha que eles sempre mandam, né? Bacana, moedinha de cassino, vamos apostar, jogar tudo no vermelho. Veio o manual, foda-se. Veio a garantia, opa, garantia é importante, beleza? Deixa eu ver, é, é, é nada demais, foda-se também. Deixa aqui do lado. E o mais importante, o nosso querido Red Dot. Vamos dar uma conferida nele aqui. Você pode estar pensando, pô, ele comprou um Red Dot no AliExpress, isso por acaso não seria um produto controlado? Não, senhores, Red Dot e Luneta não são produtos controlados, pelo menos por enquanto. E, olha só como ele é bonitão, hein, pessoal? Olha, vamos ver se dá um foco nele aqui. Parece que veio sem nenhum problema, né? Vamos ver mais o que vem aqui dentro. Opa, vem as chavinhas, isso é muito bom. O que é aqui? Ah, parafusinho, bacana, pessoal, muito bom. Bom, eu vou tentar colocar esse Red Dot nesta pistola, mas, como vocês podem ver, essa pistola não é Moss. Então, o que eu tive que fazer? Eu comprei essa outra plaquinha aqui também, via AliExpress, que paguei 60 quanto. Aí, eu vou pegar essa plaquinha e vamos ver se fununcia no nosso Red Dot. E é isso aí, pessoal. Montei aqui o Red Dot no nosso plate aqui, para adaptar na pistola que não vem com Moss. Eu utilizei os parafusos que vêm junto com o plate, tá? Mas não se preocupe se você só comprar o Red Dot, como vocês viram. Aqui vem um monte de parafuso que, provavelmente, algum ia também funcionar aqui no plate. Ou na sua pistola com Moss, obviamente, né? Mas, como no platezinho que você compra no AliExpress já vem com um monte de parafuso, é interessante, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, já vem com o modelo da Vortex Venom. É interessante, é muito legal. Para um plate que custou, acho que foi R$70, R$70, R$80, não lembro agora. Foi bem pago, beleza? Eu não vou falar o preço do Red Dot em si, porque varia muito, tá? Dá uma olhadinha ali no site da Vector Optics, ali no AliExpress, foi onde eu comprei. E, pessoal, o que eu quero falar de interessante desse Red Dot que eu comprei? Por quê? Porque, até onde eu vi, ele é um dos modelos mais novos da Vector. Eu achei bem interessante essa parte que também vem a alça, para você poder fazer a alça em massa, caso o Red Dot pare de funcionar. Vamos testar também para ver se vai funcionar. Não sei se vai pegar tão bem, porque está utilizando plate, então ficou um pouco maior. Não sei se eu vou conseguir ver a massa, mas é isso aí. Outra coisa que eu acho interessante nesse Red Dot é que, para colocar a bateria, eu não preciso tirar o Red Dot do plate. Ele já vem com um sisteminha que você põe a bateria aqui do lado, beleza? Essa bateria aqui, uma bateria de 16... É, bateria... Deixa eu ver aqui o nome aqui que eu esqueci. É, 1632 de 3 volts, tá? É, não vem junto. Acabei de ir no mercado comprar uma bateriazinha aqui, para colocar aqui, ó, e testar com vocês, a bateria está viva, tá? Vamos testar juntos aqui, vamos ver se o nosso Red Dot está funcionando ou não. Olha só, está funcionando, hein? Estou tremendo mais que Parkinson. Ai, caralho, meu Deus do céu, tem que parar de tomar energetico e fumar paeiro. Mentira. E está funcionando muito bem, certo? Pelo que eu entendi, dá para mudar a intensidade, eu vou ver como que muda... Ah, aqui, ó, interessante, hein, pessoal? Aqui, ó, aqui a intensidade... Sumiu... Ah, velho e legal, hein? Da hora, interessante, gostei bem, tá? Eu gosto da Vector, pessoal. Eu já tinha um para a Calib 12, que é o Maverick, geração 2, como está aqui escrito, um para o 22, é um Red Dot que eu gosto bastante de utilizar ali na Calib 12, principalmente para atirar com balote. Aí eu resolvi comprar um para pistola também, para testar, né? O pessoal fala que é um Red Dot muito barato, vagabundo, que você não pode confiar na sua vida... É, eu concordo, mas eu vou testar o sistema. Então, se eu morrer, já sabe o que aconteceu. Ele é o... como você pode ver aqui, tá ligado? É o Frenzy S. É bem interessante, né? E, pessoal, vamos colocar na pistola? Vamos ver como que ela vai ficar na pistola? Bom, e aqui está o nosso Red Dot na pistola. Eu, sinceramente, gostei. Eu achei que não ficou tão, tão grande. Ficou um pouquinho estranho, né? Fazer o quê? É uma gambiarra. E eu vi que também dá para colocar mais para trás o Red Dot, não nesses parafusinhos aqui, tá? São outros parafusos aqui. Eu vou tentar. No próximo vídeo vocês já vão dar uma olhada. Olha como ficou aqui, o Red Dot está funcionando. Esse Red Dot aqui é um Red Dot por sensor, significa que se a arma ficar parada por um tempo, ele vai desligar e se a arma, qualquer tremidinha nela, ele vai ligar novamente, beleza? Uma coisa que eu falei para vocês que eu achei ruim é que ele ficou muito alto, né? Mas, claro, obviamente é por causa da placa que não vai dar para eu fazer a alça e massa. Mas, é isso aí. É muito interessante. Eu gostei. Coloquei também a lanterninha aqui da Trashfire. Olha que legal a lanterninha funcionando. Se você quer ver eu montando o Red Dot, colocando de novo na pistola, falando um pouco da lanterna, se inscreva no canal que o próximo vídeo vai falar, vou falar sobre isso aí, beleza, pessoal? Então, é isso. Olha que legal aqui, ó, a alça que eu tirei. Então, é isso, pessoal. Se você curtiu e gostou, se inscreva no canal e eu te encontro no próximo vídeo para a gente poder testar esse Frankenstein aqui. E aí E aí E aí